Salve, salve, caçadores, caçadoras, sejam muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês, mostrar aqui, a maioria das pessoas que estão jogando esse game já viram, né? Mas mostrar aqui as novas armas. Em notícia boa, foi adicionada uma nova DLC no jogo, acho que é a primeira, né? Primeira DLC do jogo e veio de grátis, isso é muito bom. Essa DLC é uma DLC de Weapon Pack, contendo seis novas armas e eu vou mostrá-las aqui para vocês quais são essas novas armas. Nós temos quatro armas na categoria de Rifle e duas na categoria de Espingarda. Armas lindas demais da família Remington, fabricante da arma é Remington. O cara tem umas corcinhas ali com umas galhadinhas interessantes. Depois eu dou uma olhada nelas mais de perto. A primeira delas que está aqui no meu inventário de caça é a Remington 700 Long Range. Arma que usa munição de calibre .300. Ela é uma arma para animais de nível 6, né? Recomendada para caça de animais de nível 6, que por enquanto é a maior, é o maior nível, maior porte dos animais que nós temos aqui no jogo é animais de nível 6. Dá uma olhada aqui no rifle, que topzera, bonitão. Ó, tá escrito aqui ó. Remington modelo 700. Muito da hora, né? Ouviu o som da danada. Reload. Show de bola. A próxima é o rifle Remington 673. É uma arma com calibre .350, também recomendado para animais de classe 6. Olha essa cor. Que da hora. Muito bonito, né? Essa aqui parece que não tem nada escrito, né? Ah, tá aqui ó. Remington Arms Company. Show de bola. Aqui ó. 350. Calibre .350. Calibre .350. Ah, tá entalhado aqui ó. Remington modelo 673. Parte de cima tem esse detalhe aqui ó. Que da hora. O som da danada. Reload. Show de bola. A próxima é a Remington 1903. E tem esse desenho clássico, né cara? A galera que joga games aí de FPS. Seja mais voltado para os jogos de guerra. Conhece muito bem esse rifle aqui nesse design. É uma arma que usa calibre .3006. E essa aqui é recomendada para animais de nível 5. Um pouco. Dá uma olhada no design da arma. Madeiramento meio. Bem marcado aqui de uso. Marcado pelo tempo ó. Onde o cara põe a mão aqui né? Para fazer a ação do. De colocar o projétil. Cara. Que da hora mano. Design dos caras realmente. Muito bacana. Esse rifle aqui realmente na guerra. Esse rifle aqui é clássico. Esse aqui parece que está entalhado em cima. Ah é do outro lado aqui ó. Bem entalhado aqui em cima ó. Remington modelo 1903. Cara que da hora o detalhe. Olha isso aqui cara. Muito detalhista né? Show de bola. O som da bonita. Que da hora. Sistema de reload dela. Lembra. A. A. Como é que é ou não? Esqueci o nome da arma. Da arma. A Solokin. Lembrou. Sistema de reload da Solokin. Bem bacana esse reload. O próximo. O próximo. É o. Remington. 7600. É. Parece uma espécie de. De. Shotgun né? Ela usa o calibre. Ponto 270. Eu acho que é um. Um tipo de shotgun. Que tem ação de. Bomba. É. Recomendada também. Para animais de classe. Nível 5. Não é classe. Aqui não é classe. É nível. Deu. Mas é munição. Ponto 270. Também é uma munição. Bem comum. Para galera. Que joga. É. Ela. Tem mesmo. Uma característica. De shotgun. Tem um bagulho aqui. Alavancar. Fazer ação. De bomba né? É uma shotgun. Com munição. Ponto 270. Que da hora. Que interessante. Aqui tá escrito ó. Que da hora. Remington. Modelo. 7600. Essa aqui. Não tem. Nenhum. Detalhe. Chamativo. Aqui em cima. Tem aqui. A Remington. Arms Company. Show de bola. Vamos ver. Como é que é. A danada. Em ação. Reload. Ah. Essa. Reload. Aqui. Já é. Já é. Um. Um. Pente. Coloca. Um. Um. Na categoria. De espingarda. Temos a. A Sebras. 255. Ela usa. a munição calibre 20 é recomendada né para animais de classe ou glória de nível 1 e dá uma olhada nela e a escrita aqui o wingmaster o outro detalhezinho dourado na ponta aqui ele é santi aqui escrito aqui o remington 870 e em cima nada de interessante e um detalhe o reload Que topzera, hein, cara Que show Gostei, gostei, gostei E a outra é a Remington V3 Ela usa munição calibre 12 E também, né Espingarda para animais De nível 1 Olha essa arma Que da hora, cara Que bacana Muito bonito, né Remington Um pontinho de mira Aqui, ó, pontinho verde De mira, referência V3 Filed Pro Parte de cima Não tem nenhum detalhe Essa aqui tem uma ação Semi-automática Ó, rapidona essa Reload dela Bacana também Quase que o mesmo esquema Do outro Só que o cara vira a arma Pro lado contrário Cara, bem rápido Essa aqui, hein Ó Nossa Caramba Rapaz Isso aqui Quando você vê aquele Bando de Ganso E pato voando junto Dá pra fazer um estraguinho Mais ou menos Bom, meus amigos Essas são as armas Mostrar aqui, né Do meu jeito Mais detalhes Mostrando um pouco mais Das armas Eu acho muito legal Essas variações De armas Que a gente tem aqui no jogo Gostei bastante Design muito bonito Das armas Eu vou Já colocando Algumas aqui No meu inventário De caça E aí Vou vendo Essas armas Em ação Ao longo da caçada Muito obrigado Pra vocês Que assistiram Muito obrigado Pelo carinho De sempre Valeu Pela participação Forte abraço A gente se encontra Numa próxima oportunidade No próximo vídeo Até lá Fiquem sempre com Deus Tchau